Olá pessoal, sou Ayrton. Vou aqui trazer para vocês as dezenas que faltam para fechar os ciclos dos grupos da Lotofácil. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem, tá? Tivemos aqui o sorteio 1892. As dezenas sorteadas foram 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. Tivemos 10 números ímpares, 5 números pares, 5 números fibonacci, 6 números primos, 4 números de centro, 11 números de moldura, 5 números de múltiplos de 3 e 10 números repetidos do sorteio 1891. Tivemos 192 na soma. Dicas para falha, é bom ficar de olho na dezena 7, já faz 6 sorteios que essa dezena não falha. É bom ficar de olho também na na dezena 6, tá? Pode estar falhando. A dezena 11 aqui já está a 11 sorteios que não falha. É isso mesmo? Isso mesmo. 11 sorteios que não falha. Então, é bom ficar de olho. Pode estar falhando no próximo sorteio, né? Não costuma estar... essa dezena não costuma ter essa frequência toda aqui sem estar falhando. É bom também ficar de olho na dezena 23 e 24, certo? A dezena 23 já está a 5 sorteios que não falham. Aqui no grupo das 25 dezenas temos as dezenas 2, 12, 13, 17 e 18. Já faz 2 sorteios que o ciclo não fecha. É interessante colocar de 2 a 4 dezenas dessas 5 aqui. No grupo dos ímpares temos a dezena 13 e 17. Já faz 2 sorteios que o ciclo não fecha. No grupo dos pares temos a dezena 12 e 18. Já faz 4 sorteios que o ciclo não fecha. Aqui no grupo dos primos temos as dezenas 2, 13 e 17. O ciclo começou agora. E é interessante colocar de 1 a 2 dezenas dessas 3. Aqui no grupo Fibonacci temos a dezena 2 e 13. O ciclo começou agora. No grupo de centro temos a dezena 12 e 18. Já faz 3 sorteios que o ciclo não fecha. No grupo dos de olhos está nessa dezenas 2. Já aconteceu bastante vezes de se fechar em 3 sorteios. Esse grupo aqui, 133 vezes. Costuma fechar mais vezes em 4 sorteios, como vemos aqui. Aqui na linha 1 temos a dezena 2 e 4. O ciclo começou agora. Na linha 2 temos o ciclo fechado. Na linha 3 temos a dezena 12. dezena 12. Já faz 3 sorteios que o ciclo não fecha. Na linha 4 temos a dezena 18. Já faz 3 sorteios que o ciclo não fecha. E vemos aqui que o ciclo da linha 4 se fechou na maioria das vezes em 3 sorteios. Aqui na linha 5 temos a dezena 22. E o ciclo começou agora. Na coluna 1 temos o ciclo fechado. Na coluna 2 temos a dezena 12. Já faz 4 sorteios que o ciclo não fecha. Na coluna 3 temos a dezena 18. Já faz 3 sorteios que o ciclo aqui não fechou. E aqui na coluna 4 temos a dezena 4 e 14. O ciclo começou agora. E por fim a coluna 5. O ciclo está fechado. Aqui na outra planilha eu separei essas dezenas. dezena 2, 4, 12, 13, 14, 17, 18 e 22. Se todas essas dezenas forem sorteadas vai se fechar praticamente todos os grupos. só não vamos ter o ciclo fechado aqui da linha 2, da coluna 1 e coluna 5 porque esses grupos já estão com o ciclo fechado nesse momento. Mas todos esses grupos aqui que estão em vermelho vão se fechar se essas 8 dezenas aqui forem sorteadas. sorteadas, certo? Bem difícil de acontecer. Só aconteceu 11 vezes de todos os sorteios da Loto Fácil, certo? De sair 8 dezenas. Essas 8. Então é interessante colocar de 4 a 6 dezenas desse grupo aqui, certo? Já aconteceu 473 vezes de serem sorteadas 4 dezenas desse grupo. aqui como vemos 632 vezes que aconteceu de sair 5 dezenas desse grupo aí, certo? É um índice maior. E 415 vezes de serem sorteadas 6 dezenas dessas 8 de todos os concursos da Loto Fácil. É bom ficar de olho aqui nos atrasados. Aqui, por exemplo, já faz 3 sorteios que não saem 5 dezenas desse grupo. E já faz 5 sorteios que não saem 6 dezenas desse grupo aqui, certo? Então é bom ficar de olho. Um alerta. aqui nas dezenas amigas, duques com maior frequência. Temos na primeira posição aqui a dezena 11 e 23. Foram sorteadas 13 vezes. Na segunda posição, temos a dezena 4 e 23. Foram sorteadas 13 vezes também. E na terceira posição, temos a dezena 1 e 23. E foram sorteadas 13 também, dos últimos 20 concursos. Na trinca, temos aqui na primeira posição a dezena 1, 5 e 23, sorteadas 11 vezes nos últimos 20 concursos. Aqui, nos duques e trincas de menor frequência, na primeira posição, temos a dezena 12 e 13, com duas vezes sorteadas apenas. Na segunda posição, a dezena 12 e 20, com também duas dezenas sorteadas, duas vezes sorteadas apenas. E aqui na terceira posição, temos a dezena 17 e 20, sorteadas apenas duas vezes também nos últimos 20 concursos. Aqui na trinca, temos aqui na primeira posição a dezena 8, 9 e 24. Foram sorteadas apenas quatro vezes, tá? Aqui na segunda posição, temos a dezena 8, 10 e 12. E na terceira posição, 8, 10 e 14. Todas as do ranking aqui, das 20, sorteadas apenas quatro vezes. Bom pessoal, é isso. Se eu ajudei você de alguma forma, deixa aquela curtida, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Eu desejo sorte pra você, desejo que você acerte os 15 pontos. E é isso aí, até a próxima. E é isso aí, sabe? E aí E aí E aí Tchau, tchau.